Gnosiologia pluridimensional do professor Dr. Padre Stanislaus Laduzans, dos jesuítas. Fenomenologia do conhecimento e gnosiologia crítica geral da edição Esloiola. Só um pouquinho da sua obra, esse professor aqui, que o Láudio Carvalho, fala muito nas aulas dele, né? Ele foi aluno desse professor aqui, doutor. Introdução. A questão filosófica sobre o valor cognoscitivo da ciência humana integral e seus limites, bem como a sua solução adequada, constitui hoje como ontem uma exigência básica da vida e da cultura, não só do ponto de vista teórico, mas também sobre o aspecto prático. A atual problemática econômica, política, jurídica e social, a educação, a construção da personalidade, a filosofia, da moralidade e a religião envolvem, em uma análise de uma ou de outra maneira, a consideração correta do problema gnosiológico. É o problema do conhecimento, do estudo do conhecimento. O problema perene e universal do espírito humano, indagador em profundidade. Possui, não o conhecimento humano, um valor real. Tem ou não limites? Apesar de tanto filosofar no ético de que fala a história, a exigência gnosiológica é viva e bem forte. O mencionado problema foi articulado e debatido com uma atenção especial em formulação técnica por Rene Descartes, latinamente, Cartesius, que viveu entre 1596 e 1650, o John Locke, que viveu entre 1632 e 1704, e o Immanuel Kant, que viveu entre 1724 e 1804. A problemática gnosiológica constitui uma característica peculiar também do filosofar de São Tomás de Aquino, que viveu entre 1224 e 1274, como é evidenciado, quer do ponto de vista fenomenológico, quer do ponto de vista crítico, pela excelente e ainda pouco aproveitada obra de Pedro Hohenem, sobre a concepção gnosiológica do juízo no sistema filosófico do século XIII. Na sua obra, A Teoria do Julgamento Apressado, de Tomás de Aquino, foi traduzida para o inglês com o título Realidade, Julgamento e Acordo de Acordo com São Tomás de Aquino, feita competentemente por H. F. Tiblia, Chicago, Henry Company, em 1952. A obra importante, fruto de 20 anos da meditação do cosmólogo Hohenem, foi amplamente utilizada e louvada pelo filósofo Giannini no seu lúcido artigo polêmico na revista Aquinas, em 1958. Esse é o seu trecho dessa obra, espero que tenham gostado do vídeo, assista na vista, bebês, até a próxima!